Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos mais um vídeo da série de vídeos de Natal e vou ensinar-vos a fazer esta grinalda super gira para enfeitar uma parede de vossa casa ou então a vossa porta. Para isso vão apenas precisar de uma grinalda ou de uma rosca em esferobite e de muitas e muitas bolas de Natal, de vários tamanhos, várias cores e aí soltem a vossa imaginação. Para isso basta apenas irem colando todas as bolas no esferobite e neste caso utilizei cola quente porque facilita bastante o nosso trabalho. E é isso, é muito simples, basta ir colocando todas as bolas e aí terão a vossa grinalda linda para enfeitar a vossa casa.